O Parque Fernando Costa em Uberaba, sede das principais feiras de zebuínos do país, segue recebendo melhorias na estrutura. A área de recepção dos animais ganhou troncos novos da Romancine, empresa parceira da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu ABCZ. A Romancine já era uma parceira da ABCZ, tem o seu stand aqui no Parque Fernando Costa e esse ano aumentou essa parceria com a ABCZ, fornecendo dois troncos para a gente lá na recepção dos animais. É muito utilizado durante as feiras, para maior conforto dos animais, bem-estar dos animais e dos próprios funcionários, trazendo mais segurança. Os troncos já foram instalados e devem oferecer mais praticidade e eficiência no manejo dos animais. A expectativa é de que sejam utilizados já nas próximas feiras. Essa estrutura na expogenética, o perfil dos animais e as mensurações são diferentes, então não tem a utilização desses troncos. Mas para a próxima fira, que é a Expo Inel Nacional, para a Expo Zebu, a gente vai utilizar bastante, a Expo Inel Mineira, todas as firas a gente vai utilizar bastante. Com mais de 50 anos no mercado, a Romancine Troncos e Balanças é referência em qualidade e tecnologia, atuando para dar mais segurança aos trabalhadores e bem-estar aos animais. A parceria, ainda mais de uma empresa que é do mesmo segmento nosso, do agronegócio, ela é importante em todos os aspectos. Vou mostrar primeiro para o criador, para o expositor, para o fazendeiro de maneira geral, que um tronco traz uma segurança, traz um conforto maior para os animais, o perigo de acidente diminui bastante. Então, traz também essa parte informativa, explicativa de como manusear, de como tratar. Tchau, tchau.